Olha, quase todo mundo que joga Overwatch competitivo sempre tá pensando em uma coisa específica, que são, é claro, os pontos competitivos pra conseguir comprar aquelas deliciosas armas douradas do Overwatch. E parece que a gente vai ter uma nova opção pra conseguir essas armas. E aí, galera, aqui é o Leandro da Central, e hoje eu vou falar com vocês sobre uma notícia muito diferente, muito doida, que a gente recebeu aqui na Central, diretamente do Overwatch, que é o fato de você conseguir ganhar armas douradas no Overwatch por meio do Lúcio Ball. Então, olha só que fantástico. Bem, primeiramente eu já te convido pra você se inscrever e depois checar aí outros vídeos da Central, da Central Overwatch Brasil e do Central News. Mas vamos já pro assunto, vamos pro que interessa, que é o que você quer saber. Bem, o usuário do Twitter, fã de Overwatch, Annihilator, estava postando algumas perguntas pro Twitter oficial do Overwatch, porque afinal, como saiu aquele vídeo do Jeff Kaplan falando sobre novidades do evento dos jogos de verão 2017, é claro que o Twitter ficou cheio de perguntas pra página oficial do Overwatch. Eis que a página oficial do Overwatch respondeu a seguinte pergunta do usuário Annihilator. A pergunta do usuário foi, Overwatch, você poderá ter a possibilidade de receber pontos competitivos na versão competitiva do Lúcio Ball? Bem, pra você que ainda não sabe, no vídeo aqui da Central que tá aparecendo no izinho aí na sua tela ali em cima na direita, nós explicamos que, entre as novidades dos jogos de verão, o Lúcio Ball vai voltar, e além de voltar ao Lúcio Ball, o Lúcio Ball ainda vai ter uma versão competitiva dele, vai ser como se fosse uma mini versão dos jogos ranqueados, né? Serão jogos ranqueados, só que de Lúcio Ball. Esses serão jogos que ficarão funcionando apenas por algumas semanas. Quando acabar o evento de jogos de verão, esses jogos não vão estar mais disponíveis, e aparentemente parece que o Overwatch oficial respondeu essa pergunta. A gente pode ver que alguns minutos depois, a conta oficial do Overwatch no Twitter respondeu ao jogador Annihilator. A quantidade que você receber de pontos competitivos vai ser diferente, entretanto. Até porque os jogos em Lúcio Ball costumam ser bem mais curtos que as partidas competitivas normais. Bem, com essa confirmação do pessoal da Overwatch, já dá pra saber que, de fato, o Lúcio Ball, além de ser um modo competitivo divertido, ele também vai estar te dando pontos competitivos pra você poder comprar armas douradas. Então, se isso não é uma novidade doida, eu não sei o que é. Imagina você estar jogando o Lúcio Ball e você poder comprar suas armas douradas sem ter que passar por todo aquele sufoco da ranqueada. Até porque o Lúcio Ball é um modo competitivo que vai durar por algumas poucas semanas. Depois ele não vai ficar lá pra sempre. Então, é uma alternativa viável pra você que não tá afim de passar minutos e minutos naquela tensão da ranqueada. Infelizmente, isso também abre portas pra outras situações. O modo de ranqueadas do Overwatch já é um problema. Normalmente, quanto mais baixo o elo, mais trollzinho tem naquela desgraça. Então, você imagina que não vai ter gente troll que não tá nem aí e só tá lá pra tentar pegar pontos competitivos mesmo na questão do Lúcio Ball. Então, apesar dessa ser uma ótima notícia, ser um belo incentivo pros jogadores que quiserem jogar o Lúcio Ball de forma competitiva e técnica, isso também vai ser um desafio pro pessoal que simplesmente quer aproveitar pra conseguir uns pontos competitivos, já que provavelmente muita gente não vai tá nem aí pra competição. É algo que acontece, mas infelizmente é a comunidade do Overwatch e é mais uma questão de reeducar a comunidade do que de fato simplesmente modificar alguma coisa no jogo. Enfim, essa foi essa notícia bizarra. A gente vai tá fazendo a cobertura completa dos jogos de verão, mas eu quero que você deixe aí a sua opinião nos comentários sobre esse assunto. Você acha que é válido deixar esses pontos competitivos? Ou você acha que não? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Falando nisso, em questão de pontos competitivos, de acordo com o pessoal da Overwatch, a gente já sabe que os pontos competitivos vão ser um pouco menores. Bem, considerando que a cada vitória nas partidas ranqueadas do Overwatch você ganha 10 pontos competitivos, a gente fica aí em dúvida. Quantos pontos competitivos você vai ganhar no final de uma partida competitiva de Lúcio Ball? Fica aí a questão. Eu chuto provavelmente uns 3 ou 4 pontos competitivos, é o que me vem pela cabeça, considerando que as partidas de Lúcio Ball podem acabar em questão de poucos minutos. Já as ranqueadas de Overwatch possuem dois sets de jogos, tem a parte do ataque e a parte da defesa, tem o contra-ataque, ainda dá para desempatar dependendo da situação. Então a ranqueada do Overwatch costuma ser uma coisa mais longa, e considerando que o pessoal da Blizzard vai tentar balancear isso para poder deixar os pontos competitivos de forma mais justa, a gente pode esperar que o Lúcio Ball vai dar sim pontos competitivos, mas vão ser bem poucos. Logo, não fique esperando que você vai conseguir rios e rios de armas douradas e pontos competitivos só jogando Lúcio Ball. Como o Jeff Kaplan já disse, o objetivo dos pontos competitivos das armas douradas é recompensar justamente quem tem interesse, e não atrair para jogos competitivos quem não está nem aí para uma forma ranqueada de Overwatch. Ou seja, se você realmente está afim de jogar ranqueada de Lúcio Ball, você joga. Não vai jogar lá simplesmente pelos pontos competitivos, porque não vai rolar. É assim que o sistema da Blizzard funciona, e é assim que de fato a comunidade tem que se comportar, que deve ser o jogo, afinal, da forma que a gente joga. Bem, fora isso, a gente também pode esperar vários novos itens nesse novo evento de Overwatch Jogos de Verão, e aí fica a questão, será que a gente vai ter um item especial a mais para o Lúcio Ball? Porque olha só, o pessoal já confirmou que o Lúcio Ball, além de ser uma forma ranqueada que vai estar ganhando pontos competitivos, também vai estar liberando um spray especial, tanto para o pessoal que simplesmente participar do Lúcio Ball, quanto para o pessoal que chegar ao top 500 do Lúcio Ball mundial. Então você também tem dois sprays especiais para o Lúcio Ball, porque se de fato ele planeja trazer pontos competitivos, a gente pode esperar também outras novidades para o Overwatch em questão de Lúcio Ball, beleza? Bem, quanto a novos modos de jogo e novas contendas, a gente não adianta esperar, porque provavelmente não vai vir mesmo o que tinha para anunciar, o Jeff já anunciou no vídeo de Developer Update, que por sinal você pode checar aí dublado aqui na central especial para vocês, beleza? Mas enfim pessoal, é basicamente essa bomba que a gente tinha para comentar para vocês, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e de novo, deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião em relação a esse tópico tenso, você acha que a sanqueada de Lúcio Ball vai no seu inferno, ou realmente não compensa e você deve continuar jogando ranqueada se você quiser crescer? Deixe aí a sua opinião que eu quero saber, beleza? Enfim pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixe aquele like para apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Discord e o Instagram, todos os links estão na descrição, então é só dar uma checada aí na descrição do vídeo e checar os nossos links, beleza? Estamos diariamente no Central Point, em Central News também, e em outros vídeos da Central Overwatch Brasil, então é só dar uma checada no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha, até mais!